Oi, Gorgeous! Tudo bem, Gorgeous! Eu sou a Messi Pokémon. Como vocês viram aqui no último vídeo, deu uma falhada, talvez sim, mas agora eu estou com esse kit. Já começamos aqui um pouco cagado, talvez? Já furou a Metacolinha? Não era um kit de sobrevivência? O Pikachu não decepciona. De sobrevivência? Caçar todos os Pokémons do mundo raros. Então eu vou pegar todos os raros do mundo desse jogo aqui hoje, e vocês vão acompanhar aí do outro lado. Aqui tem de tudo. Tem pra chamar Pokémon, tem pra espantar, tem incenso, tem bolinha, tem Poké... Tem de tudo! Talvez não se saiba, você tem que ver um vídeo pra você conferir, mas vamos cagar um Pokémon raro, porque é isso que importa agora. O incenso ainda está valendo, e não tem nada de Pokémon raros. Cadê os Pokémons raros? Aí, o que que tem? Pidget. E eu quero Pidget? Claro que quero. Claro que quero. Quero tudo. Eu quero um. Ei, Pokémon! Tem um Pokémon subido aí. Parece! Parece! É você! Vem correr! O incenso está valendo! Lembrando que eu ainda estou no nível 5. Eu sou uma treinadora muito boa e eu continuo no mesmo nível do último vídeo. Só pra vocês acompanharem mesmo. Ó, apareceu! Ah, é um Ratatá! Legal! Adoro o Ratatá! Eu perdi o Ratatá! Eu perdi o Ratatá! Eu perdi o Ratatá! E as minhas Pokébolas acabaram! Agora a gente vai ter que ir no Pokéstop! Só pra pegar o Pokébola! Ai, que derrota! Fica aí! Daqui a pouco eu volto! Meu Deus! Deu um cagão! Tomara que ninguém saiba! Não tem descarga! Só isso o problema! Vai dar uma cera! Cara inteira! Ah, fome! Hum! Hum! Um braço! Mas tá bom! Tenho quase certeza que ali é brasileiro! Quem é aquele Pokémon? O menino está assim! Mãe! Acho que ela está jogando Pokémon! Você acha? Tem Pokémon ali na frente! Atenção! Atenção! Os meninos já sabem o que fica churro! Sou senhora! Eu sou humaninha! Só 10 minutos de incenso! Vou ter que pegar o carro! Não vai ter jeito! Ela está aqui! Porque não tem simplesmente Pokémon nessa área! E essa porcaria, sabe? Não serve! Não serve pra nada! Qual o nível que você está agora? Sim! Encosta aqui! Encosta aqui! Eu preciso treinar! O que eu faço, Ana? Só pode ir andando! Eu vou treinando aqui! Talvez a minha condição física não está dando! Vai! Mas o que você está fazendo, velho? Eu vou caçar o Rotatar! De repente aparece o Pokébola! Pela cara do céu! Vai que me larga com o velho! Manda Pokébola aí! Eu vou ser o melhor treinador lá! Manda mais rápido! Fica muito devagar! Beira, entra no carro logo! Você já está boa já! Não é possível! Não é isso que está fazendo você perder os Pokémons! É... Você está jogando incenso? Você está fazendo essas coisas? Eu estou! Eu já estou sem Pokébola! Mas como é que você está treinando? Você já está forte! Deixa eu ver se você está forte! Beleza! Acho que está bom! Deu! Vamos lá ver se o amiguinho sabe onde é que está o Magikarp! Oi! Como você está? Você joga Pokémon? Você joga Pokémon? Você sabe onde é que está o Magikarp? Esse aqui? Você sabe onde está o Magikarp? Onde eu posso encontrar? Não? Mais perto! Não? Você não joga Pokémon? Como você! Oh! Onde está? Sim! Esse caminho? Vou que está lá gente! Obrigado! Obrigada! Vou que está lá! Vou achar o Magikarp agora! Onde está você? Onde está você? Não achei o Magikarp! Estou muito triste! Meu Pokébola acabou de novo! Caraca! Vamos ver! Adoro! Vou procurar mais! E aí? Esse Pokémon! Esse Pokémon! De primeira! Nível C! Se liga! Se liga! Tem um Pokémon bem raro ali! Quem é esse Pokémon? Oh! Pokémon! Olha o Pokémon! Tá conseguindo achar! Ó! Ó o bichão! Tá meio bravo! Não sei correr! Nossa senhora! Que tenso! O que essas pessoas estão passando aqui? Estão pensando! Estão me julgando! Pokémon boi! Que tenso! Cadê? Vai nadar no lago! Vai! Nada no lago! Bolinha! De bolinha! Tem como? Só bolinha! Porque eu estou gastando todas as minhas nos ratatais nos vídeos! Porque só tem ratatais! Tira aqui! Os Pokémon mais rápido! Por favor! Ele falou que não gosta de jogar Pokémon! Gente, julguem ele! O que? É ele? Sim! Sim! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Tá vendo? Porque deu ruim! Entendi! Obrigada! É claro! Eu perdi o Pokémon! Um, dois, e... Obrigada! Sem problema! Tá muito difícil! Só tem ratatais e pidgey! Nem o pidgey era evoluído eu consigo pegar mais! Olha! O Pokémon raro! Yeah! Woooo! De primeira! De primeira! Yeah! Saiu! Saiu! Fua! Não peguei! Um dos anos com os Pokémon raros que hoje tem hoje! Eu não peguei! GAY! Jovem Pokémon? É você! Oi, galera! Diga oi! Olá! Posso ir com você? Vocês estão jogando Pokémon? Não! Estamos indo para casa. Ah, já estamos indo para casa? Ah, ele quer roubar todos os Pokémons, não deixou eu ir com ele. Ok então, tchau! Tchau. Tentei se eu fugir com ele, ele falou que não. Que já estava indo para casa. Eu não filmei para vocês, mas o cara não deixou eu ir com ele. Não caiu de golpe para pegar o Pokémon. Eu queria ter ido. O menininho falou que sim, o pai falou que não. Só porque eu estava vestido de Pikachu. Foi falado que você fez Pokémon rápido. Tá mesmo, eu ouvi. Olha o barulho, você está ouvindo esse barulho? Ou o seu sapão. O seu sapão. Filho da mãe daquele cara que não deixou ele estar no carro dele, velho. Ele está caçando Pokémon até agora. Onde é que você está fazendo aqui, velho? Olha aqui. Aqui tem um Pokéstop. Aham. Aí você está querendo achar Pokémon de que aqui? Pokémon de água, cara. A gente está na piscina. Você que falou que tem. Não, sério. Onde é que está? Não estou vendo nada. Aqui só tem Pokéstop. Não está aparecendo nem as folhinhas. Aqui, achei. Tem um aqui. Não, sério. Olha aqui. Não tem nada aqui. Tem sim, olha aqui. Aquele ali, esse. Aquele ali, você não está vendo não? Como assim, Fernando? Esse aqui, Ana? Ana, aqui, Ana. Ana, esse, ó. Filho da mãe! Aqui, olha o Pokémon aí de água. Agora você manda a lanterna aí para eu procurar uns Pokémon de água aqui na verdade. Sério? Você sabe que se eles pegaram a gente aqui, nessa hora, que não pode? Já são mais de 10 horas falando alto. Eles estão vendo a gente do condomínio, né? Você está ligado, né? Aí vai ser o Pikachu e o Careca TV. Vem cá. Tinha um nadando com o joelho. Não tinha nenhum Pokémon de água nessa piscina. Por que você fez isso? Responde! Então, se a gente não vai... O que foi, Ana? O que foi isso? Eu evoluí de Pikachu para o unicórnio de água! O que foi isso? 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 O unicórnio de água super raro. Já pegou esse Pokémon aqui? Aposto que não. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Liga as suas notificações para você receber vídeo primeiro. E manda esse vídeo aqui. Para quem foi um amigo no WhatsApp, sabe? Que nunca pegou Pokémon raro desse jeito. Aqui tem um unicórnio. Não sei se a gente que nunca pegou esse Pokémon. Tá? É isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!